É um amor próprio pós-traição, que acho que muita gente precisa ouvir isso, muita gente precisa se valorizar, se amar, porque acho que a gente só consegue amar alguém quando a gente se ama. Então, se a gente não se ama, como é que a gente vai dar esse amor pra alguém? Caraca, tá quase o psicólogo. Aí, quando eu escutei a primeira vez, eu disse, nossa, essa aqui vai... Pegou. Vadiu os corações. Boa, boa. Então, galera, chegou agora na hora, chegou a hora do quadro O Que É Isso, Pedro? Esse é o nosso bate-papo, tipo, descontraídaço, tá ligado? E a ideia é a gente fazer uma troca de ideia bem solta mesmo, sempre fazendo alguma coisa diferente. E nesse programa, a gente vai fazer uma parada na vibe Festa Junina, tá ligado? Porque tá se aproximando, piseiro, tem tudo a ver com essa vibe. E a gente vai fazer uma pescaria. Já jogou pescaria? Já, já. Ah, então. Lá no Nordeste tem muita pescaria? Como é que é? Não, assim, festa que eu fui, assim, mas já... Mas quando eu era na minha infância, eu ia muito. É, aquelas festas de interior de padroeiro, de missa, essas coisas, tinha muito na pracinha. Entra aí, nossa piscininha. Deixa eu pegar. A barraquinha. Nossa piscininha mais seca do Brasil. A piscina mais... A piscina mais seca do Brasil. É doido. Eita. Duas varas. Toma tua vara, toma tua vara. Parece que é daqui, é? É. Calma aí, tá muito fácil. Deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui. Não, tem que ser assim, né? Bom, rapidinho, rapidinho. Cada peixe representa uma pergunta e tem uma pergunta pesada no meio dessas perguntas aqui, tá ligado? Eu não vou falar qual é. Não adianta melhor com essa cara, não. Vai? Eu não vou falar qual é. Vocês têm que pegar. E no final eu vou dizer qual é a pergunta de cada peixe. Tem uma musiquinha aí? Pra tocar enquanto eles estão pescando? Ou a gente joga na nossa banda? Joga, vai. Joga na nossa banda. Chama na pressão. Chama na pressão, vai. Que é mineração. Vai, corre. Qual era a brincadeira de peixe de um júnior que vocês mais gostavam? Hein, Felipe? Como? A brincadeira de peixe de um júnior. Não consegue falar e pescar. Barraca no beijo. Não consegue falar e pescar ao mesmo tempo, não. A parra de manchogui. Não é pra pescar palha, não, pai. Eita. Rapaz, é rápido. Zé, durante a pandemia o piseiro bombou muito, né, mano? No Brasil inteiro. Graças a Deus, no Brasil inteiro, né? O Zé de 2022 é diferente do Zé do passado? Não. Assim, a gente mudou muito a visão artística de coisa, né? Que... Como é que eu posso falar? Esteticamente... É pra continuar pescando, né? É pra continuar pescando? Continua, 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 porra. Esteticamente, né? Eu quero fazer aqui uma muqueca, porra. Algumas coisas mudaram, mas outras não. Nossa visão de musical é a mesma ainda. Falar de amor... Vem cá. Caralho, segundo do Felipe. Chama. Chama, papai. Vai, Zé. Ei, irmão. Esse daqui tá com cara que tem... Vou botar pelo menos uma lagartinha na ponta do anzol pra ver se vai, viu o quê? Aí. Bora, meu patrão. Pedi pra parar, paro. Eu vi que o Zé... Nem na tarraxa, não. Na tarraxa. Eu vi que o Zé é complicadíssimo, viu? É porque tá enganchando na água. Agora foi. Rapaz. Já foi muito em faixa junina, Felipe? Já, já. Aí, ó. Lá no Nordeste. É o doido, né? Esse aqui foi os meus. Agora eu quero saber o que cada peixe tem. Tá aparecendo no telão, Vlad? Rapaz. Rapaz. Quem pegou o peixe laranja, Zé? Eu. Laranja. É, tem que ser pra mim, né? Não é difícil, não, né? É, não. É difícil, com certeza. Olha... Peixe laranja. Peixe laranja. A pergunta do peixe laranja é complicada, hein, pai? Tô brincando. Qual foi o pior fora que você já levou na vida? Fora? Ah, quando eu tinha os dentes tortos. Mas qual foi o fora? Falar normal, né? Não, me sai daqui, tá muito feio. Vai pelo menos ajeitar os teus dentes. Olha, esse me magoou. Aí foi pesado. Esse me magoou assim, assim... Mas hoje você dá risada, né? Aquele fora traumático. Ah, mané. Aí, já me liguei. Essa música nova dele... Pega remete da infância, de um trauma de infância. Já parou pra pensar nisso? É. Foca na cara dele de pensador. É má vida, né? Aham! Aham! TVZ, temporada Pedro Sampaio de volta com Zé Vaqueiro e Felipe Amoren, que tá aqui do meu lado. E a gente tá no estúdio ao lado pra fazer uma dinâmica, né, galera? Pra fazer o Se Vira no Clipe, um quadro tão aclamado por todos vocês. Tá curtindo? Tô curtindo demais. É a minha praia dançar, sabe? Então... A nossa praia... A nossa praia é fazer música pra galera dançar, né? Dançar, né? E é por isso que a gente tá aqui. A coreografia, de novo, o vidinho do Felipe, tipo, dominou o TikTok e toda a internet. Tipo, a coreografia viralizou. Tem aqui vários vídeos da galera dançando. Solta aí. Vai. Não tem como, né? O que você sentiu quando você viu que todo mundo tava fazendo, Felipe? Ah, eu fiquei feliz pra caramba, né? Quando a música estoura no TikTok, é só gratidão. Porque a música cresce demais. E não é a primeira, né? Aí, Zé, não é a primeira. Mas essa você acha que foi a maior, assim? Eu acho que foi a mais forte. Foi o vidinho mais forte, cresceu muito rápido também. Pode querer sentir isso também. Ó, galera, é o seguinte. Vai começar agora o quadro, se vira no clipe. E dessa vez, a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos passar os clips aqui atrás de coreografias icônicas. E eu e o Felipe, a gente vai ter que acompanhar. A gente não é dançarino, tá ligado? Mas a gente vai fazer. Só que eu vou ter uma ajuda. Eu tenho um botão aqui na minha frente que eu vou apertar. E a Bela, minha coreógrafa, vai entrar e vai ajudar a gente na coreografia. Vamos fazer um teste, ó. Obrigado, velho. Bom, é isso, galera. Já viram pra gente também não ficar vendido 100%. Vamos começar o quadro, se vira no clipe. Primeira música, solta. Bom, beleza. Ct. Com isso. Eu tenho essa música. Essa é a música de vocês. Ok. Bora, Felipe! Agora, agora, agora! Oh, oh, oh! Bora! Só em seguida? E agora? Vai! Rodo! Venha! Acompanha, acompanha! Acompanha! Olha isso! Agora! Ah, joga de lanche! Foi fácil! A gente foi bem! A gente foi bem pra cacete! Tá doido? Bom, seguinte! Agora tá na hora da bagunça do Pedro! A gente vai aparecer aqui no telão... Na metade é um desafio, tá? Vai aparecer no telão aqui uma música e a gente vai ter que transformar ela em piseiro! Fechou? Fechou! Fechou, Zé? Quer amar? O Zé tá muito assim, ó! O Zé tá muito assim, ó! É bom fazer isso, hein! Aquele ali, ó! Bora! Primeira música no telão! Pro Zé, vai! Pro Zé transformar em piseiro! Mumuzinho fulminante! Não gostei da cara do Zé, não, hein! Ai, caralho! Tô precisando lembrar da música! Vai! Eu tenho que passar mais piseiro agora, vai! Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Vira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até fingir, mas eu quero viver Eu vou resistir se for com você Já era, já era O amor Próxima música no telão! Gostei, hein, Zé? Pro Filipe, pro Filipe! Skank, ainda gosto dela! É contigo, pai! Vai, puxa! Segura! E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim Olha que a porta ainda está aberta Mas na janela já não entra a luz Olha que eu ainda penso nela Mas ela já não pensa tanto assim E não Onda também! Essa já não tem repertório, hein? Se não está, tem que ter! Tem que estar! Tem que estar no repertório! Próxima música pro Zé! Transformar em Piseiro, vai! Certo! Um quilo, deixe-me ir! Olha que menina me dá sua mão! Se não for agora eu te espero lá fora Então deixe-me ir! E eu te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta a minha alma que eu sei que cê volta O tempo ponte a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Tô bebendo champanhe, enganchando lapinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais minha Eu disse que não me quer por perto Mas desolhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero Mas a vida não leva eu logo em pó Cada letra em rap é um código Só que eu sou o rapado, sou um sólido Súbito, nunca foi de fase São papo, me conversa, meu universo Peço que entenderá meu mundo A gente briga por bobeira demais A gente perda o tempo, vira por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der vai em paz, mete o pé Do vivo e quero viver, ensinar Aprender, menina que fome Sem você, mas tenta entender Eu tentei a pinta curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas eu vou ver lá amanhã Pegando no bigode, me pega Vai, 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 vai Não deixar, vai é eterno Próxima música pro Felipe, solta Então é a próxima Essa Vai 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 Bivet Vai Bivet Bivet Sal Olhas com mais, passando mal Que legal Hoje entendi, acionei o canal Tá levando em portal Já resgato manaus Mas vai pela sombra Porquem tá andando com Deus Nunca se assombra Os homem tão na esquina Cortando a lombra O Peugeuzinho no Titãzinho Vai cortando a onda Eu nunca vi mais grande Onda, onda, onda Acho que também deu onda Próxima pro Zé, vai Transformando a música em piseiro Marina Sena, por suposto É pesado aí, velho Vai Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chamei pro risco Então fica à vontade Viva em tela, viva Tela de cara e coragem Solta esse seu muro e põe os pés Nessa viagem